Buenas noches! Sejam bem-vindos, bem-vindas a oração da noite deste dia 5 de janeiro de 2024. E a oração da noite de hoje, ela é uma oração da noite especial para que você consiga, ainda hoje, ao longo deste final de semana, ao longo aí de 2024, que você realmente consiga tomar posse das promessas. A promessa de Deus é a maior garantia de que seu futuro será abençoado, mas você precisa acreditar, você precisa tomar posse. E eu quero agora, nesta oração, orar para que você tome posse daquilo que Deus já te deu. Talvez você não tenha tomado posse ainda por não crer, talvez por um sentimento de não merecimento, conhecimento, você acha que você não merece esta bênção, ou de repente você se auto-sabota e simplesmente você não vive aquilo que Deus colocou à sua disposição. Então, essa oração, ela tem esse viés de rompimento, romper aí com situações da sua vida que te impedem de você viver, herdar, viver as promessas de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá para viver, obrigado por essa sexta-feira, ela foi poderosa, foi grande. Pai, nós queremos pedir agora, nesta oração da noite, ensina os teus filhos, Pai, ensina as tuas filhas a usufruírem, a desfrutarem, a tomarem posse da tua promessa, ou das tuas promessas para a vida desta pessoa. O Senhor não permita que a vergonha, não permita que a falta de fé, não permita que a escassez mental, não permita, meu Deus, que coisas assim, nem mesmo Satanás e seus demônios, impeçam esta pessoa de viver as promessas que o Senhor tem para a vida dela ao longo deste ano. Promessa de saúde, promessa de cura, promessa de uma vida próspera, promessa de uma família feliz, promessa de reconciliação, tantas promessas maravilhosas, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem o poder para realizar essas promessas nas nossas vidas. O que nós te pedimos é, nos leve ao lugar certo, Senhor, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa, ó Deus, derramar sobre a nossa vida as tuas bênçãos. Em o nome de Jesus eu te peço, abençoe este meu irmão, Senhor, abençoe esta minha irmã a vivenciar as promessas que o Senhor tem para ele e para ela. Satanás, você está repreendido na vida dessa pessoa. Essa pessoa prosperará, porque ela é filha de Deus. Essa pessoa romperá, porque ela é filha de Deus e crê no Deus que arrebenta os guilhões. Ela crê no Deus que liberta os mortos. Ela crê num Deus que dá vista aos cegos. Ela crê num Deus que é poderoso. Ó Pai, abençoa. E abençoa de uma maneira muito poderosa. Não só esta pessoa, mas também a família dela, seus amigos, todos que possam serem abençoados de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite poderosa. Durma bem. E que o teu sábado seja um sábado lindo, abençoado, maravilhoso. Pelo nosso abençoado e maravilhoso. Com a bênção do nosso Deus. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte aqui da comunidade Vida Abundante. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.